Em depoimento à polícia, Lindomar Venâncio Paixão confessou o crime, que colocou fogo nos colchões e cobertores porque queria fugir do local. Lindomar estava internado na clínica há cerca de duas semanas e não gostava do lugar. No depoimento, ele disse que não imaginou que pudesse causar a morte de duas pessoas. Nós estamos no sítio Pindorama, onde no último domingo, por volta de 9h30 da noite, aconteceu um incêndio aqui na comunidade terapêutica. Agora eu vou falar com a Elisete, que é a dona da clínica. Elisete, infelizmente duas mortes, né? Infelizmente duas mortes. Foi uma situação muito difícil. Eu estava aí à noite com os meninos, dirigi culto, nós louvamos o Senhor. E depois liberei os meninos para dormir, fiquei sentada ali dando tempo conversando. E quando eu saí, que eu estava indo para casa, o menino me ligou, que estava acontecendo coisa de 5 minutos, aconteceu um incêndio. O menino Lindomar, que é do Mato Grosso do Sul, estava internado com nós, tinha 10 dias. Ele colocou fogo no colchão, só que ele não esperava que o colchão fosse alastrar tão rápido o fogo. Segundo Lindomar, o isqueiro era de um colega de quarto que havia levado escondido. Ele alega que o plano era que quando fossem apagar o fogo, ele sairia pela porta aberta pelos próprios coordenadores. Agora, a dona da clínica pede ajuda para continuar o trabalho. Eu não vou parar, não. Eu preciso de ajuda, sabe? Preciso repor os colchões, eu quero arrumar, sabe? Eu não vou parar, porque muitos me conhecem e sabem quantas vidas passaram por aqui. Minha vida inteira foi viver para esse povo, porque eu sei, eu creio na recuperação.